E aí galera, beleza? Tamo aqui no X com o parceiro aqui do Zap Zap Chamou, então tá valendo aí Opa, moleque é pique hein Vamos ver aqui Olha Posso perder não, posso perder não Posso perder, opa, já tá bem aqui malandrando Não invade não, safado Relaxa, relaxa, dá certo? Vamos ver Vamos ver Errei Errei muita bala Muita baleta Estou acostumado com a VIP viu cara Pega essa aqui e faz a diferença da porra A diferença da porra, a VIP é muito mais rápida Muito mais rápida Vantagem da porra Olha cara, onde essa bala passou viado Olha a bala que eu errei patrão Eita, sem mira viado Essa foi foda em Olha onde essa bala passou meu patrão Que isso filha Que isso filha Que isso filha Foda em que os caras já conhecem o jeito que eu jogo Foda em que os caras já conhecem o jeito que eu jogo Fica mais fácil pra ele Fica mais fácil os caras já ver como é que eu jogo direitinho Onde é que eu saio Eu tenho que analisar o cara na partida Eita que bala vira Eita que bala vira Eita que bala vira Oitenta e de novo Oitenta e de novo Moleque joga bem Moleque joga bem Toma Ele Cadê tu? Morri Safado Pai Oi A mamãe A mamãe crusou Um bespóito além de chocolate Ta bom Aquele que tinha lá Ta bom Morri O moleque joga bem Deve ta pensando que eu to mirão Só pode Só pode Ele ta mirão Não consigo jogar de mirão não Erro muito tiro de mirão Muito, muito mesmo A bala não sai Truco Ele joga bem Ah tirei a mira Eita Eita Largo Oitenta Oitenta Ai Deu ran Peguei Disparar Agora Disparar agora Disparar agora Pegar a distancia Joga a sério agora Eita 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 Bola 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 Passou duas vezes do lado Peguei Aqui Acertei Acertei Não acertei o HS Mas acertei a bala Eita Vou dar Vou dar um pézinho aqui Pobre deficiente Ah R12 bala fácil O moleque O moleque joga bem para a kawaka Eita Ah Ela me viu ali Né Ela me viu aqui Também Só não me viu aqui Ah, que mentira Peguei Caralho, to conseguindo me distanciar não Peguei 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 É isso ai porra Deita, deu não a bala Vai que joga também, erra pouca bala Olha macho, que mentira cara, que essa bala não foi Ah meu deus cara Puxado viu menino x1 aqui Ah droga, dei a cara errada ali Ah não consigo jogar de mirão, não consigo jogar de mirão Pra cima Moleque joga mesmo Morre Não adianta ficar se escondendo Tô levando o capeta pra tocar Vamos Opa 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 Que virada é mais gostoso hein Isso ai porra Joga muito mano, parabéns ai Belo x1 foi Kill a kill Teve melhor não, se garantiu Valeu Tchau Tchau Tchau